O que mais que tá aí, né? Torcedor é engraçado, né? No começo do ano, a maioria dos vascaínos falava a mesma coisa. Alexandro não dá. A gente precisa de outro atacante. Sem brincadeira, põe o cone no lugar dele que é melhor. Ah, com certeza. Mas vida de atacante é assim, né? Só fazer gol que tudo muda. Alexandro é seleção, bicho. Como assim ele não foi colocado? Fala sério, Wagner logo acabou de chegar. Na próxima lista ele tá com certeza. Botafogo, chorando de novo. Ô, eu tô aqui, ó. Ah, já sei. Foram dois pernas e não marcados. Eu vou entrar na justiça, tá? É sério.